Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Detalhes no pequeno de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer E a toda hora vão estar presentes Vocês vão ver Se um outro cabinudo aparecer Assim como eu, né? A sua rua Isto lhe trouxer saudades minhas O fogo barulhento do seu carro A velha caça desportada Coisa assim Imediatamente você vai Você vai lembrar de mim Eu sei que um outro deve estar falando Ao seu ouvido Tudo amobrinha Tudo amobrinha Palavra de amor Palavra de amor como eu falei Mas eu duvido Duvido que ele tenha tanto amor E até os erros E até os erros do meu português ruim Imediatamente você vai Você vai lembrar de mim A noite envolvida no silêncio Do seu quarto A noite envolvida no silêncio Antes de dormir você procura O meu retrato O meu retrato Mas na mão dura Eu não sou eu Eu tenho que sorrir É o rei Roberto Carlos Mas você quer o teu sorriso Mesmo assim E tudo isso vai fazer você Como vocês Lembrar de mim Se alguém tocar seu corpo Como eu Não diga nada Não diga nada Não vai dizer meu nome Sem querer Carlos Evaneiro A cruz Pensado ter amor Nesse momento Desisto Esperar pra você Desde até o fim Mas até nesse momento Você vai Lembrar Você vai lembrar de mim Eu sei que um outro Deve estar falando Ao seu ouvido Palavra de amor como eu falei Vai ser um outro Mas quase também é mais um detalhe Mas quase também é mais um detalhe Um grande amor não vai viver assim Por isso De vez em quando você vai Você vai lembrar de mim Você vai lembrar de mim Não adianta nem tentar Me esquecer Me esquecer Não 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 Obrigado Quero agradecer Quero agradecer aqui Logicamente a presença de todos vocês Nesse dia especial Dia da vacina Já passaram aqui Outras atrações E eu fechando aqui O evento Mas também quero agradecer Uma pessoa maravilhosa Uma pessoa que tem me ajudado muito Muito, muito, muito E É uma pessoa Radialista Radialista Ela trabalha na rádio Roquete Pinto De dez horas Até o meio dia E ela tem me ajudado muito Com certeza ela anunciou esse show de hoje Às vezes não precisa nem eu ligar É Melinda Liga Olha Fala do meu show Que vai ser no dia tal Antes de eu pensar em falar isso Ela liga pra mim Eu falei Vamos divulgar o seu show Vou te ligar amanhã Pra botar você no ar A Hermelinda Da rádio Roquete Pinto Que está ali de azul Faz assim Hermelinda Olha ela ali Uma grande comunicadora Da rádio Roquete Pinto De muitos anos Já passou por várias rádios Em todas as rádios Hoje está na rádio Roquete Pinto De meio De dez De onze às onze De nove às onze De nove horas De nove às onze horas É Hermelinda Rita Hermelinda Rita Minha amiga Minha maninha Minha Martinha Olha lá Minha Martinha Que maravilha Obrigado viu Obrigado mesmo Por estar aqui Obrigado por estar aqui Obrigado a todos vocês Pela presença Vamos lá Charles Se você Demora Mais um pouco Eu fico Esperado Por você Digo Digo Que não me preocupa Procura Desculpa Mas que eu vou sofrer Que é ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Se você Me diz Se você Me vai sair Sozinha Eu não deixo Conseguir Entenda que o meu coração Tem amor de barras Meu Deus Me presta É passar Todo o meu Ciúme Ciúme de você 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 Amém 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 Nem Se você Me diz Que vai sair Mãe Sozinha Eu não deixo você ir Entenda Que o meu coração o meu ciúme, ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você. Eu vou trocar esse microfone, que não é o microfone, mas ele acha que é o microfone. Então vamos lá, porque eu não estou me ouvindo muito bem, mas eu acho que essas duas caixas aqui que não está, o retorno não está vindo para mim. Não sei, vamos lá. O nosso rei gravou uma canção recentemente para uma novela que eu assisti do início até o final. Só não sei o nome da novela que eu assisti. É, sei lá. Ele gravou uma canção que é do titãozinho, sucesso do titãozinho Sororó, a música do José Augusto e Paulo Sérgio Bade. E eu vou cantar aqui e vocês podem cantar junto, viu? Principalmente no refrão. Vamos lá. Quando digo que deixei de te amar É porque te amo Quando digo que não quero mais você É porque te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego E às vezes digo coisas por dizer Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negar as nossas falências Disfarçar das evidências Mas pra te ver que eu te digo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero Acho que escudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego em minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego E às vezes digo coisas Por dizer Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negar as falências Disfarçar das evidências Mas pra te ver que eu te digo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar meu desejo Eu te quero Mas de tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego em minha vida Pra vocês fazer o que me sente E quero que você Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Fazer foto com todo mundo Eu vou fazer foto com todo mundo Depois desse show Eu vou fazer foto com vocês Tá bom? Quero também agradecer A todos que estão aí No meu Facebook Carlos Evanek Esse show está sendo transmitido Ao vivo aí Pelo meu Facebook Ok? Obrigado a todos vocês Que estão aí Assistindo o Carlos Evanek Obrigado pelo carinho De todos vocês E obrigado pelo carinho De vocês aqui Ok? Bom Quem é o cara aqui? Levanta a mão Cadê o cara aqui? Não, o cara Eu já cantei música Para as mulheres Agora É pra nós Quem é o cara aqui? Quem é o cara aqui? Lídia Alô Lídia Ah, eu quero alguém não Kiko Tá com a ligação? Ah, não quero Bom O rei quando fez essa canção Ele pensou logicamente No cara Que toda mulher Gostaria de ter Mas na verdade Toda mulher aqui Tem esse cara Eu tenho certeza disso O rei quando fez essa canção Também Ele pensou no cara Que gostaria de ser Mas nós somos Esse cara Nós somos E todas as mulheres Têm esse cara Eu tenho certeza Que tem esse cara Vamos lá O cara que pensa em você Toda hora Que conta um segundo Se você demora Que está todo o tempo Querendo te ver Porque já não sabe Ficar sem você E no meio da noite Te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu O cara que pega você Pelo braço Esbarre quem for Que interrompa Seus passos Que está do seu lado Pra o que tere E vier O herói esperado Por toda mulher Por você Reencar o perigo Seu melhor amigo Cadê esse cara? Cadê? Esse cara sou eu Um cara que ama você Do seu jeito Que depois do amor Você se dete em seu peito Te acaricio os cabelos Te falar de amor Te falo outras coisas Te causa calor De manhã você acorda feliz No sorriso que diz Olha quantos sorrisos Olha só Olha quantos sorrisos Olha só Que esse cara sou eu Que esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu sou o cara certo pra você Que te faz feliz Que te adora Enxuga seu pranto Quando você chora Esse cara sou eu Sou eu Sou eu Esse cara sou eu Sou eu Sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Que abra a porta do carro Quando você vem vindo Te beija na boca Te abraça feliz Apaixonado Te olha e te diz Que sentiu sua falta E reclama Ele te ama Te ama mesmo Esse cara sou eu Sou eu Sou eu Esse cara sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Esse cara sou eu Sou eu Sou eu Esse cara Cadê? Cadê? A porta da senhora Sou eu Eu cheguei em frente Ao portal Meu cachorro me sorriu Latindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei Que bacana hein Obrigado aí Viu? Obrigado aí Que maravilha Faz parte de nossa família né Nosso bebê né Faz agora uma levada Agora de jovem guarda Pra vocês relembrarem Os primeiros sucessos Do nosso rei Roberto Carlos É proibido fumar Parei na contramão É um monte de coisa boa Eu nem me lembro tanta coisa É tanta coisa que eu nem me lembro Mas vou cantar aqui agora Vamos lá Veja só que festa de arroba Outro dia eu fui parar Presente no local O rap e a televisão Cinema no jornal Muita gente Qualquer Quase não consigo A entrada chegar Pois a multidão Estava de amargar E onda Se fecha a minha roupa E onda Se fecha a minha roupa Era proibido fumar Diz o aviso Diz o aviso que eu dei É proibido fumar Pois o fogo pode pegar Mais uma tirada O aviso olha Vou usar a brasa que agora vou matar Nem doer eu pode apagar Nem doer eu pode apagar Vinha voando no meu carro Com a mão vim pela frente Na beira da calçada Um corpo de espincete Jorri no pisco a pisco a raiz Perder em três A velocidade que eu vim Eu não sei Beijei no frio Me descei no coração E parei Parei na contra mão Esqueça Esqueça se ele não te ama Se ele não te quer Esqueça Não vale a pena Esqueça Se ele não te ama Esqueça Se ele não te quer Não chore mais Não sofra assim Por que posso te dar Por sempre Por que posso te dar Por que posso te dar Por sempre Por que posso te dar Ele não pensa Ele não pensa Nem quente Te faz sofrer E até chorar Quero ouvir Não chore mais Vem Traz bem Vem Não sofra Não vence Não chore mais Eu nem Quando você se separou De mim Quase Que a minha vida Teve Fim Sofri Chorei Quando que nem sei Como que chorei Por você Por você Quando Você se separou De mim De Deus Pensei que até De Deus Depois Morrei Tanto pra esquecer Tudo de chorar Por você Por você Por você E mesmo assim ainda Eu não vou dizer Que já te esqueci Se alguém Me nega e me perguntar Sei mesmo Sei Eu não vou dizer